Estamos aqui na ponte metálica na tarde desta quarta-feira, né? Tem polêmica porque o engenheiro do DERACRE veio aqui no município de Brasileia pra explicar pra população em relação à ponte, a situação da ponte que está causando muitos acidentes aqui, vereadores ficaram chateados estão aqui realmente numa situação complicada Vamos tentar conversar aqui com o engenheiro do DERACRE pra ver essa situação porque realmente vem causando muitos acidentes aqui no município de Brasileia Doutor Sérgio, explica aqui pra gente a situação aqui da ponte metálica o que a firma vai fazer pra melhorar a situação aqui do pessoal, da população de Brasileia? A firma não vai fazer, a firma está fazendo o representante da empresa está aqui conosco pra poder entender a necessidade da urgência dessa finalização e dos cuidados necessários pra poder proteger o trânsito na ponte é isso que nós estamos empenhados, de proteger o trânsito na ponte de se existir algum buraco, tampar essas diferenças que tem aí de madeira nós temos que tirar e estamos empenhados em fazer isso e estamos começando essa nova etapa agora a etapa de reestruturação da ponte e reforço está sendo concluída nós estamos partindo agora pra etapa de finalização e melhoramento do tabuleiro que é essa parte do tráfego de veículos A Sérgio Doutor Sérgio explicando aí a situação, ele que é engenheiro do DERACRE Aí Rosildo, você que esquentou um pouco o sangue aqui é exatamente na vinda do engenheiro do DERACRE aqui no município de Brasileia mas vamos esperar aí que essa obra saia pra beneficiar a população Não, eu só quero provar pro diretor que o problema existe a Sérgio não está aqui inventando aqui está na vista da população de Brasileia, está na vista do usuário os problemas existem na ponte, agora eu vim dizer que não existe o problema quer que a gente prove? A prova está aí todo dia já acontecendo acidente então nós não podemos permitir que isso possa continuar acontecendo num governo que nós construímos então não podemos permitir isso então por isso nós vamos aqui ao público dizer para a população que nós queremos o beneficiamento da ponte que essas madeiras que tem um alto e outro abaixo tem madeira que tem ponte aí com quase uma chave de altura quase 20 centímetros de altura de uma pra outra só a gente olhar aqui, dizer que a gente já vê isso aqui então é isso que a gente está, eu não estou esquentado agora a gente tem que ser tratado da forma que a gente trata os outros então é dessa forma que eu trato as pessoas Portanto, polêmica na tarde desta quarta-feira com a chegada do engenheiro para explicar a situação da ponte metálica aqui no município de Brasileia realmente uma situação complicada já que essa ponte vem causando acidente diariamente do município de Brasileia ao Minha Andrade para o Gazeta Alerta